Boa tarde, espero que esteja tudo bem com você, por aqui está tudo bem, já chegamos no cliente e estamos à espera para descarregar, enquanto isso eu vou fazer uma coisa, eu fiz aquela omelete de queijo com banana e teve gente que me pediu ensina, 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 então agora eu vou fazer um vídeo, enquanto eu estou aqui parada, vou fazer um vídeo e vou ensinar você a fazer, depois lá embaixo na descrição do vídeo eu deixo a quantidade certinha, o que acontece, eu vou fazer na prancha, mas você pode fazer na frigideira se você estiver no fogão em casa, outra coisa, o meu hoje eu vou colocar coco, porque eu acho que vai ficar bom, então vou mostrar para vocês aqui os ingredientes que eu tenho, combinado? Olha, eu vou usar uma banana, sabe que aqui a gente só tem banana anica, dois ovos, em vez de usar manteiga para fritar a banana, que eu vou grelhar, eu vou usar ele de coco, canela, queijo, pode ser assim, fatia ou, é como eu tenho aqui, acho que é pouco, não vai dar, usa granulado, um garfo, uma espada para virar, uma tigela para bater e o coco, ah, falta também deixa eu buscar o sal, que eu vou botar uma pitadinha de sal, peraí, pronto, está aqui o sal, eu vou descascar a banana, cortar em rodelinha e colocar ali na prancha para ela ir fritando, mas é muito pouquinho gordura que eu vou colocar, não vai açúcar nenhuma, para fritar a bananinha, enquanto a banana vai fritando, eu vou bater os dois ovos aqui dentro com o sal, então espera aí que eu já volto, bom, liguei aqui a minha prancha, botei um pouquinho aqui de óleo de coco para derreter, então vou botar a banana aqui em cima, olha, minha banana deu 20 rodelinhas, está vendo? A gordura é bem pouquinho, agora eu vou esperar fritar um pouco, né, que ela vai aqui grelhar, eu vou fechar a tampa, vou esperar grelhar e vou virar para o outro lado, enquanto isso eu vou bater os ovos, olha aqui ó, minhas bananinhas fritas, já virei, agora eu vou pulverizar a canela, para quem gosta, canelinha, e vou jogar os ovos aqui em cima, eu puxei para o canto porque assim essa melhor, ó, olha, despejei os ovos batidos e agora vou botar coco aqui em cima, que eu não tinha colocado no outro, aqui em cima desses ovos, vou colocar coco, vou virar só depois que eu vou botar o queijo, olha aqui já está assadinho, eu vou virar, virei para assar o outro lado um bocadinho, depois eu vou desvirar de novo para colocar o queijo dentro, eu quero que o queijo fique do outro lado e essa parte que fica por fora, se você fizer na frigideira, ele vai ficar redondinho, se quiser botar mais banana, eu botei uma banana, olha, já desvirei, já coloquei o queijo, agora vou enrolar, fazer aquele rolinho e botar ali na tábua, olha, vou enrolando assim ó, ó, vê se eu consigo mostrar, ó, olha, e a massinha fica flexível, vou enrolar o restante, levar lá para a prancha, olha, eu trouxe aqui para cima da prancha, eu enrolei, mas se você quiser, você não precisa enrolar, você pode deixar dobrado ou pode deixar aberto, eu enrolei porque eu, não sei, porque eu quis enrolar, então vamos cortar aqui para nós, está muito quente ainda, como é assim adocicado, eu vou esperar esfriar um pouco, né, se fosse na frigideira ele ficava tudo igualzinho, vou abrir aqui para esfriar um pouquinho, gente, a canela é opcional, você coloca se você quiser, esse de hoje eu coloquei coco, né, nós vamos ver como é que ficou isso aqui, olha que está quente, porra para lá, assim para esfriar um pouco, né, porque comer esse troço muito quente vai dar dor de barriga, não, acho que sim, olha, se você não faz ideia, o cheiro bom está esse aqui, olha, vamos tirar café, vamos tirar um cafezinho, vamos tirar um cafezinho, correr está aqui antes de ligar o motor do caminhão, né, porque a gente trabalha com tudo que usa no inversor, o motor, vou falar coisa para vocês, tem mais gente querendo comer também, peraí, só, ó, a carlinha, quer comer, me vou botar outra coisa aqui embaixo, olha o neném, essa daqui não é a mãe, essa é a avó, olha, eles mamam na avó e mamam na mãe, aqui está a mamu, eles ficam aqui agora, no chão, nessas fraldas que eu coloco, e cadê o outro, ó, uma está aqui, está faltando um, é que está só o que a mãe, ué, peraí, está faltando um, está aqui, ó, do outro lado da mãe, está acordado, meu coração, pronto, vou retirar um cafezinho, é, entra aí, irmão, começar a descarregar, vamos provar aqui, com o coco, né, porque aquele dia a gente provou, correia, nossa, essa ficou melhor ainda, meu Deus, com o coco, cafezinho, ué, cafezinho, não, cafezão, né, você vai querer, correia, não, não acredito, não, você vai querer, não, 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 não tem as dúvidas, não tem as dúvidas, se ele ia querer, correia, ajeitar a comida, gente, só se ele vier doente, né, hum, está quente, 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 então pega aqui, você vai me dizer se com o coco está mais gostoso do que sem coco, não, está bom, está bom, muito bom, Super natural Sem açúcar E sem farinha E eu falando de boca cheia Tá pronto Aí é tortinha de banana Tá vendo aí ó Você levanta de manhã Com 5 minutos você faz isso Eu demorei mais um pouquinho porque Tinha que mostrar o material Tinha que filmar Telefone tocou Chefe de tráfico Então acontece Aí eu tenho que dar pausa Tem que largar, vir e voltar Levanta de manhã cedo Faz um lanche desse, come e vai trabalhar Cara você não tem fome não Precisa comprar pão de padaria não, nem comer porcaria não E nem parar no bar pra comer coxinha Pastel, coisa frita Cheia de gordura, cheia de carboidrato Super saudável, uma delícia Aqui dentro do caminhão agora Imagina tu na tua casa aí Faz aí No início quando eu comecei meu canal Eu ensinava mais receitas Eu vou ensinar mais Receitinhas práticas Coisa fácil e prática pra você fazer Qualquer pessoa pode fazer Qualquer pessoa Então ó Vou saborear aqui meu lanche Tá com um sabor de sobremesa E você fica aí Com água na boca Fais Fais